Presidente Dilma Rousseff realiza em Porto Alegre cerimônia de conclusão da plataforma P55. Ela também assina contratos para a construção de módulos das plataformas P75 e P77. Veja também. Vereador Cássio Troziuto reassume mandato na Câmara de Vereadores. Historiadores debatem mito do gaúcho heróico. Boa tarde. A viagem da presidenta Dilma Rousseff para o município de Rio Grande foi suspensa em função do mau tempo. A cerimônia de conclusão da plataforma P55 e de encaminhamento da construção de novos equipamentos aconteceu no Palácio Piratini. A cerimônia contou com a presença da presidente da Petrobras, Maria das Graças Fortes, governador e ministros. Dilma Rousseff assinou o contrato para a construção de módulos e integração da P75 com o consórcio RIG e P77, que será realizado pela equipe. Cada uma representa o investimento de 800 milhões de dólares. A assinatura do contrato para essas duas plataformas vai gerar 3 mil empregos diretos. Mais um investimento para a zona sul do estado, que segundo o governo estadual e federal, há anos atrás estava esquecida. Pois agora, a metade sul está integrada no ritmo do desenvolvimento do Rio Grande e do país, por conexão. Graças ao conjunto de políticas que o governo federal desenvolveu e que nós compartilhamos de maneira integral, induzimos com as nossas forças, a nossa capacidade reguladora e a nossa capacidade de intervenção política. Em 18 meses, serão 18 mil trabalhadores empregados na indústria naval do Rio Grande do Sul, que movimentará 6 milhões de reais nos próximos anos. O que de fato constitui em definitivo o Rio Grande do Sul como um polo naval. É óbvio que hoje nós temos no Brasil inteiro uma quantidade muito significativa de trabalhadores, porque são vários estaleiros espalhados pelo Brasil. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda. Para saber se teve a declaração incluída, o contribuinte deve acessar a página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o Receita Fone 146. Serão restituídos mais de R$ 1,4 bilhão de reais. Cássio Trojildo reassume a vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador pôde voltar ao Parlamento da Capital por liminar do Tribunal Superior Eleitoral. O ofício com a decisão liminar foi entregue ao presidente da Casa. O documento suspendeu os efeitos da cassação do vereador eleito pelo PTB. Retornamos hoje com todas as prerrogativas devolvidas, aquelas prerrogativas que foram conquistadas lá em outubro do ano passado, quando da eleição, quando 9.541 eleitores nos deram a possibilidade de estar aqui representando a cidade de Porto Alegre na Câmara Municipal. Trojildo havia sido cassado em agosto pela Justiça após o Ministério Público ajuizar a ação, alegando que o vereador usou a estrutura da Secretaria de Obras da Capital, que comandou até março de 2012 para angariar votos. Essa discussão toda está sendo feita no âmbito judicial, nos tribunais superiores, e nos cabe apenas homologar as decisões desses tribunais. É isso que nós temos feito. Cássio Trojildo ficará no cargo até a decisão final sobre o caso. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre instalou agora pela manhã a CPI da ocupação das instalações da Casa em julho. Os vereadores devem investigar responsabilidades no episódio, bem como se houve apoio ou estímulo de parlamentares à invasão. Também analisarão as supostas ações de vandalismo. Os jovens que tomaram a atitude tinham como objetivo pressionar o poder público no sentido do estabelecimento do passe livre no transporte público da capital, além da abertura das planilhas das empresas no setor. Inaugurado o novo prédio do Foro Central de Porto Alegre, o local já recebia processos e público desde o dia 2, quando começaram a funcionar lá a primeira e a décima terceira varas cíveis. O lugar vai abrigar as varas cíveis de família, fazenda pública, falência e concordata, além de precatórios, acidentes de trabalho e registros públicos. A projeção é que o foro cível tenha capacidade para comportar os processos dos próximos 30 anos. O custo da obra foi estimado em aproximadamente 100 milhões de reais. O prédio ficou com 23 andares em 75 mil metros quadrados. O gás natural está mais caro a partir de hoje. A Sulgás, companhia do Estado, aumentou o preço do produto para clientes industriais, comerciais e veículos. Só não haverá uma elevação do valor para as residências. Conforme nota da Sulgás, o custo para a aquisição do gás natural boliviano subiu cerca de 80% nos últimos dois anos, tornando o reajuste necessário. Veja a seguir. Semana Farroupilha começa com o acendimento da chama criolá. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul abre amanhã as inscrições ao vestibular de 2014. A UFSM encerrou inscrições ao seu concurso de verão, totalizando 44.377 concorrentes. As demais universidades públicas federais no Estado, a UFPEL, FURG, UFCSPA, Unipampa, UFFS e Estadual UERGS não realizam vestibular próprio. A seleção há três anos vem sendo feita através do SISU-MEC, que requer o Enem 2013. No sábado e domingo, diversos municípios do Rio Grande do Sul festejaram o início da Semana Farroupilha. Aqui em Porto Alegre, aconteceu a abertura oficial com a tradicional cerimônia para acender a chama crioula. A centelha da chama foi levada do acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, por dezenas de cavalarianos que percorreram as ruas centrais da capital. Parados em frente ao Palácio Peratini, eles assistiram à cerimônia, que iniciou tocando o hino nacional. Vestido a caráter, o governador Tarso Genro foi quem acendeu a chama crioula, abrindo a Semana Farroupilha em todo o Estado de forma oficial. Eu duvido, eu duvido que algum Estado tenha dado uma contribuição maior do que o Rio Grande do Sul para moldar uma federação democrática e moderna no nosso país. E o 20 de setembro é um símbolo desta luta. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e também representantes do movimento tradicionalista gaúcho. A chama vai permanecer acesa até às 5 horas da tarde do dia 20 de setembro, quando será extinta para marcar o encerramento das comemorações farroupilhas. Muitos dizem que é bairrismo, outros que é pura tradição. A equipe da TVE foi conversar com alguns historiadores para saber se de onde vem esse orgulho gaúcho. Setembro, Semana Farroupilha, acampamento e seus piquetes no centro de Porto Alegre. É quando muita gente troca calçadinhos pela vestimenta típica. Segura a cuia deste marrão com orgulho e não descuida do churrasco feito no chão. Coisa de gaúcho. Mas afinal, quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho por quê? É porque a gente nasceu aqui, Otto, né? Porque a gente nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos alguma influência do povo uruguaio. Então por isso somos chamados de gaúchos. Estou bem no meio do acampamento e conheço só gaúcho, mas não conheço nem a metade das tradições. O historiador Moacir Flores diz que a ideia do gaúcho heróico é um mito, difundido em textos literários e absorvido pelo tradicionalismo. Infelizmente, misturaram o gauchismo, que é um mito de identidade do Rio Grande do Sul, não é essa a identidade, mas é um mito, misturaram com uma guerra civil que também se transformou num mito, numa memória. Então, festejar o quê? Porto Alegre não pode ter acampamento farroupilha. Tanto é que ela tem como divisa leal e valorosa, porque ela resistiu, foi anti-farroupilha. Já para o historiador Paulo Gonçalves, o acampamento farroupilha pode, sim, ser considerado um mosaico cultural dos povos que formaram o Rio Grande do Sul. Quando chega setembro, todas as entidades se concentram no Parque da Harmonia e dentro dessa grande organização que é feita aqui, nós mostramos tanto para o povo gaúcho, o povo brasileiro e também para o estrangeiro, quais são os nossos hábitos culturais, os nossos aspectos da nossa cultura. Dentro desse trabalho que é feito, nós vamos linkar vários aspectos da cultura dos povos formadores do Rio Grande do Sul, seja o negro, o índio, o alemão, o italiano. Apesar da diferença entre o gaúcho histórico e o gaúcho idealizado aqui no acampamento, o fato é que eles têm algo em comum, a imagem do ser testemido, que não foge à luta, que enfrenta batalhas. Ele é corajoso e não tem medo de nada, para ele tudo é fácil. Na época da guerra mesmo, dos farrapos, o gaúcho ficou com essa fama de ser forte, bravo, guerreiro. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho